Oi, cara de boi! Eu já fiz um vídeo desse de Handspinner aqui no canal Vocês pediram mais, eu também amei fazer Até porque não tem como você não viciar Essa coisinha tão pequenininha, tão bonitinha Que você fica de dando a mão e fica assim Se você nunca usou um Handspinner na sua vida Tem que usar porque vai te desestressar Vai te ajudar em várias coisas e vai ser maravilhoso Acredito em mim, né? Que ele é maravilhoso? Ele é maravilhoso! Vale a pena pagar 40 reais? Ai, eu já não sei! Assiste tudo o que eu tô te mostrando hoje Que eu vou ensinar vocês a fazerem vários tipos de Handspinner Gastando praticamente nada Sabe como eu sei que vocês gostaram do último vídeo? E vocês deram um montão de joinha assim, ó Então, eu sei, pô, elas gostaram de fazer outro E a mesma coisa vale se vocês querem outro vídeo desse Muito, muito like aqui embaixo Se inscreve no canal se você acabou de chegar por aqui E vamos lá! O primeiro Handspinner que eu vou ensinar vocês É maravilhoso, só que pra isso Vocês vão ter que fazer uma coisa que, na minha opinião É a coisa mais difícil do mundo Que é fazer um círculo e desenhar uma estrela adianta Sim, eu sei que parece simples Mas eu tenho maior dificuldade em desenhar estrelas Que tenham todas as pontas iguais Então, como vocês podem ver Eu fiz vários desenhos Até que eu... Eu acho que eu consegui, né? Mas eu espero que vocês tenham mais... Mais habilidade do que eu nisso Depois que eu desenhei minha estrela Eu cortei ela Tirei toda a parte do miolinho da estrela Eu usei um estilete E estilete é muito perigoso Então, se você for criança Peça ajuda da sua mãe Peça ajuda do seu pai Peça ajuda de algum adulto Não precisa fazer isso sozinho, não Eu tenho certeza que ele vai te ajudar Ela vai te ajudar Ó, ficou esse círculo aí, ó Ó, ficou uma estrela dentro Aí eu peguei uma massinha Essas eram minhas últimas massinhas Então não deu muita coisa Tentei fazer um círculo Como se fosse uma bolinha mesmo E colocar a estrela dentro Mas não deu certo Porque ficou muita pouca massinha mesmo Então, eu fiz uma rosquinha Porque eu ia tirar o centro mesmo, né? Então não faz muita diferença Apertei ela pra ela ficar toda da mesma altura E coloquei o meu molde em cima E mesmo com estilete Você pode fazer com uma faquinha Com qualquer coisa assim Você vai tirando todas as pontas da estrela Deixando tudo livre Só a massinha pro lado de fora Quando você tirar o molde Você vai ver que vai ter alguns efeitinhos Então você vai ajustando Tirando tudo Quanto mais limpo Mais retinho Mais tudo ficar esse molde Melhor vai ficar o nosso hand spinner Peguei um rolamento limpo Que eu já tinha limpado ele Na acetona Se você não sabe como Eu vou indicar pra vocês Um vídeo lá no final Que vocês podem assistir E aprender a fazer isso Com uma cola quente Bem quente É importante você esperar ela Ficar bem líquida mesmo Você vai colocando pontinha da estrela Por pontinha Preenche tudo bem rapidinho Depois você preenche A outra pontinha da estrela Vai preenchendo todas Até ficar bem homogênea E bem igual Lembrando que tem que ser bem rapidinho Pra cola quente deitar E ficar retinha Espera tudo secar E depois você tira do papel Que grudou tudo ali Tira toda a massinha Tira tudo Fica só a parte da cola quente E o rolamento Depois pra dar um efeito legal E dar uma corzinha Eu passei também cola glitter em volta E foi assim que ficou Meu hand spinner Eu achei que ele ficou muito fofinho Muito clean Você pode pintar também Ele da cor que você quiser Várias cores Cada ponta de uma cor Mas eu quis deixar ele assim mesmo Branquinho Eu achei que ficou muito bonitinho E pronto Vocês vão ter um rolamento Que gira super E é muito legal A próxima ideia Provavelmente vocês não viram em lugar nenhum E é muito louca Porque me deu na telha Assim sabe Eu tenho essas bolinhas ali De alfinete Há muito tempo E você encontra ela em tudo quanto é lugar Casa armadinho No mercado É tipo padrão Sabe Então eu tirei todo aquele Miolinho ali Que vocês podem ver Que encaixou perfeitamente No rolamento Olha só Dá pra acreditar Tirei também a parte de cima Dessa bolinha de alfinetes Aí Porque senão ele ia ficar muito gordo E não ia girar direito Na minha mão E aí os alfinetes Com todo o cuidado do mundo De como eu sou uma adulta Eu fiz Mas não façam isso sozinho em casa Eu tirei todas as pontinhas dele Pra ele ficar mais curto De todos eles A mesma quantidade de pontinha E aí eu fui encaixando Espaço sim Espaço não De alfinetes De cores variadas Assim misturando tudo Quando eu terminei Ele ficou desse jeito Mas é lógico Que ele ia sair todo Então eu peguei cola quente E passei ali no centro Com bastante cuidado Com a cola bem quente E também Pra garantir Pra não ficar voando Alfinete Pra tudo quanto é lugar Eu coloquei uma bolinha De cola quente Em cada um dos alfinetes Na parte de cima E pronto Foi assim que ficou O meu handspinner Ficou muito criativo Muito colorido Ele gira do jeito Muito legal E eu fiquei muito feliz Cara Vocês tem que testar Até porque Essa bolinha de alfinetes É muito barata Com certeza mais barata Do que comprar um handspinner Voltei de novo Meu copo bonitinho De plástico Fiz outro círculo Pra você saber Se o copo é o ideal Pra você fazer O seu molde Do handspinner Ele tem que encaixar Na sua palma da mão Ou ser menor Com a sua palma da mão Fiz a minha bolinha Cortei Peguei uma tampinha De garrafa E fiz uma bolinha No centro Pra ter uma ideia De onde seria o meio E fiz três bolinhas espalhadas Você pode fazer quatro Você pode fazer duas Você pode fazer quantas você quiser Dentro dessa bolinha Que eu sabia que ia ser As minhas pontas do handspinner Eu desenhei corações Ah, olha que fofinho Mas você pode desenhar Um quadradinho Você pode deixar redondinho Você pode fazer Do jeito que você quiser Uma estrelinha Cortei esses corações E fiz um buraco No meio do papelão Só pra eu ter uma referência De onde era o meio Aí com o estilete Eu cortei ele Num tamanho Que passasse um canudinho De plástico dentro Pra deixar ele pesadinho E fazer com que o nosso handspinner Gire muito mais Eu coloquei moidinhas De dez centavos Ali eu apreguei Uma em cada ponta Mas como vocês podem ver Ele ficou bem justinho E ele fica meio mole Pra girar então Lógico Precisamos de um outro suporte Primeiro eu peguei Um papelão normal E no centro dele Eu desenhei um quadradinho Que passasse o canudinho também Fixei ele ali E aí com o lápis mesmo Eu fui desenhando Um contorno Em volta dos corações De uma distância De mais ou menos Um centímetro Quando eu terminei De desenhar E cortei Eu peguei aquela parte Que tinha as moidinhas Passei cola quente Nas moidinhas E virei ela pra baixo Então o nosso peso De moidinhas Ficou escondido E o nosso handspinner Ficou muito mais bonito Encaixei certinho ali Meinho com meinho Coloquei o canudinho Grudei com cola quente Com o canudinho Bem certinho ali No buraquinho Pra não escapar depois E quando a cola Ficou bem sequinha Eu pintei Pintei a parte Da frente do coração De cor de rosa Mas você pode pintar Do que você quiser E pintei a parte De baixo De preto Mas você pode pintar Da cor que você quiser Entendeu né Eu pintei tanto em cima Quanto em baixo Depois que secou Eu peguei a tesoura Cortei o excesso De canudinho Ele não pode ficar Muito justo Mas ele também Não pode ficar Muito portado Coloquei um palito De churrasco ali Tirei o excesso Do palito Testei pra ver Se ele tava girando E a altura Que eu devia deixar O palito Tem que ser uma altura Que não fique muito espaço Pro hand spinner Não ficar dançando Pra cima e pra baixo Mas tem que ser Uma altura confortável Pra eu conseguir Passar a cola quente E a cola quente Não grudar no hand spinner E travar tudo E não girar nunca mais Usei um botão Pra ser o meu apoio de dedo Coloquei um na frente E outro atrás Primeiro eu coloquei Um experiência K Encaixando o hand spinner Depois eu coloquei O outro botão E tá pronto O nosso hand spinner Mas eu quis colocar Uns alisivinhos Porque eu não sou obrigada Nada Tinha que ficar Muito bonitinho Botei um ursinho Poo em cada ponta E agora sim É só sair virando Pra cima e pra baixo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo